Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou a professora Paula Mayra, lá do Sei Palavra Cantada. Espero que vocês estejam muito bem. E na videoaula de hoje, eu trouxe uma contação de história bem legal para vocês. Se chama Bicho por Bicho. Então, vamos lá? Ó, nessa história tem muitos animais e todos eles vivem em uma enorme floresta. Era uma vez, em uma floresta, muitos animais passavam o dia inteiro brincando, se divertindo, iam na beira do rio, tomavam água, se banhavam e saiam correndo, brincando. O céu estava cheio de aves, na água cheio de animais, na terra cheio de animais. Então, havia um grupo de animais que tinha a dona girafa, o senhor elefante, o senhor sapo, o senhor caracol e o elefante. Todos eles eram muito amigos. Passavam o dia inteiro, assim, bem juntinho, colados, um ao outro, brincando de um lado para o outro. A brincadeira não parava. Eles nunca se cansavam, brincavam o tempo todo. Até que um dia, pararam para descansar perto de uma grande, enorme árvore. Então, decidiram fazer um desafio. O senhor sapo lhe disse, Ó, meus amigos, eu desafio vocês a pularem naquele topo, naquela grande árvore. Hum, quero ver quem consegue. Então, os animais atentos escutaram o desafio. Olharam lá para cima e viram aquela enorme árvore. E pensaram, Ah, senhor sapo, isso é mole, mole, mole. A girafa, então, falou, Hum, fácil, fácil, fácil. Ah, meus amigos, mas não é fácil, não. Um ao um terá que pular, pular bem forte, até chegar nesse galho. E ficarão lá, até que todos estejam lá em cima. Quero ver quem consegue. Os animais ficaram pensativos, mas aceitaram o desafio. Então, o senhor sapo pensou, Eu serei o primeiro. E lei pura, muito, mas muito forte. E ninguém vai conseguir pular tão forte como eu. Então, o sapinho foi. Pula, 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 pula. O pulo do sapinho era tão grande que fez a árvore balançar e uma folha se caiu. Então, lá de cima, o sapo, hahaha, 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 deu muita risada e falou, Vocês não irão conseguir, amigos. Podem desistir, eu já ganhei, hahaha, hahaha. Então, o senhor caracol falou Ah, eu acho que eu consigo Se o senhor sapo conseguiu, eu consigo Então, foi a vez do senhor caracol Ele pulou, 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 pulou E finalmente subiu na grande árvore Com seu peso, a árvore balançou E mais uma folha caiu no chão Então, o sapo e o senhor caracol Lá de cima, avistando todos os amigos lá embaixo Deram risada Ha, 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 desistem Vocês nem vão conseguir Ha, 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 vocês não vão conseguir Vocês não vão conseguir Então, era a vez agora de outro amigo Hum, o senhor elefante pensou e falou Hum, eu acho que eu vou, é minha vez Vamos lá Vai elefante, você consegue E os amigos disseram E o elefante foi bravamente Pulou, 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 pulou E pumba Subiu na grande árvore A árvore balançou E mais uma folha caiu ao chão Estavam lá em cima O senhor leão O caracol E o amigo sapo Os três lá em cima Davam muita risada Ha, 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 desistem Vocês não vão conseguir Não vão conseguir A árvore é grande Mas muito alta Então, chegou a vez da dona girafa Então, chegou a vez da dona girafa Ah, eu consigo Eu consigo Vou esticar bem alto o meu pescoço E dar um pulo E logo estou aí Então, a girafa assim fez Deu um pulo E, up, subiu na grande árvore A árvore balançou Balançou E mais uma folha caiu ao chão Então, lá de cima Junto com o amigo sapo Caracol e leão Deram muita risada Ha, 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 ha Vocês não conseguem Vocês não conseguem Desistem, desistem Então, agora era a vez Do grande Do enorme elefante Tadinho Ele ficou por último Estava com tanto medo Os amigos iriam rir dele O que ele poderia fazer Era tão grande Tão imenso Então, o elefante falou Irei conseguir sim O elefante pulou 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 E conseguiu subir na grande árvore E com a sua enorme tromba A árvore balançou E mais uma folha caiu ao chão Quando estavam todos lá em cima Eles comemoraram Uhul Conseguimos Ganhamos Nós todos Ganhamos desafio Ah, conseguimos Conseguimos Eles estavam festejando Quando de repente No ar Veio voando Uma linda joaninha E pousou Na árvore Ao pousar na árvore Bicho por bicho Caiu ao chão Pelo peso da joaninha E a joaninha Como tinha asas Saiu voando Por aí E os amigos Ficaram todos Lá no chão Horas A joaninha Derrubou Nós Que triste E a joaninha Saiu voando E nunca mais Ninguém a viu E essa foi a nossa história de hoje Queria Espero que vocês tenham gostado Grande beijo E a joaninha